Vamos aprender 3 receitas para turbinar nossa imunidade. Você vai precisar de Água Um limão inteiro 10 gotas de extrato de própolis Esprema o limão na água e adicione o própolis. Depois, mexa tudo. Prontinho! Uma boa dica é consumir pela manhã. Suco verde Os sucos verdes também favorecem bastante o consumo de nutrientes amigos da imunidade. Você pode testar diferentes receitas, existem várias possibilidades. Veja só uma delas. Uma folha de couve Uma laranja Raspas de gengibre Basta bater tudo no liquidificador e beber em seguida. Nessa receita, o consumo imediato é o mais recomendado, uma vez que a vitamina C vai perdendo suas propriedades com o passar do tempo. Iogurte de kefir com fruta Para incluir os probióticos na dieta, que tal preparar um kefir e consumi-lo regularmente com pedaços de fruta? Você precisa de Você precisa de 100 gramas de grãos de kefir 1 litro de leite Alguma fruta de sua preferência, como mamão, banana ou morango. Basta colocar em um recipiente de vidro, tampar bem e deixar em temperatura ambiente por pelo menos 24 horas, para que a fermentação aconteça. Depois, coe o líquido e mantenha-o na geladeira. Então, é só misturar o iogurte de kefir com sua fruta de preferência e consumir. Agora você já conhece os principais alimentos que aumentam a imunidade. Como você viu, eles fazem parte de uma alimentação variada e balanceada, esse é o ponto-chave na promoção da saúde, sempre aliado à qualidade de sono, aos exercícios físicos e a outros hábitos saudáveis. Conheça 9 alimentos que aumentam a imunidade Você provavelmente já ouviu o velho ditado prevenir é melhor que remediar. É muito mais interessante cuidar do nosso corpo para evitar doenças, em vez de apenas tratá-las se ou quando surgirem. Na saúde preventiva, os alimentos que aumentam a imunidade são grandes aliados. Esses alimentos contribuem para deixar os mecanismos de defesa do nosso organismo mais fortes. É importante ressaltar que não existe nenhum alimento mágico. O fortalecimento da imunidade depende de uma série de fatores, que têm a ver com uma vida mais saudável, de forma geral. É interessante combinar bons hábitos, como um sono de boa qualidade e a prática de exercícios físicos, com fontes de nutrientes que favoreçam a imunidade. Quer entender mais sobre o assunto? Então, continue a leitura. Conheça 9 alimentos que aumentam a imunidade Antes de indicar os alimentos que não podem faltar no seu cardápio, vale a pena reforçar a importância de ter uma nutrição de boa qualidade. Um dos pontos de mais atenção aqui é priorizar os alimentos in natura e minimamente processados. Eles são os que mais fornecem vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos de boa qualidade. Quanto mais processado é o alimento, mais ele perde suas boas propriedades. Sem contar que produtos ricos em conservantes, corantes e aditivos químicos causam o efeito contrário e podem contribuir com o surgimento de problemas de saúde. Essas e outras informações estão presentes no Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde. Vale a pena consultar esse material para melhorar a sua nutrição. Agora, confira os alimentos que aumentam a imunidade. 1. Fontes de Vitamina C A vitamina C é a melhor amiga do seu sistema imunológico, pois ela combate os radicais livres com seu forte potencial antioxidante. Procure consumir pelo menos uma das frutas abaixo todos os dias. 2. Laranja Limão Tangerina Abacaxi Acerola Aliás, sobre essa última, você saiba que ela é uma das mais potentes fontes desse nutriente? Uma unidade, dependendo da espécie, tem cerca de 100 vezes mais vitaminas C do que uma laranja. Outra dica, é importante priorizar as frutas em vez dos sucos. No suco, você consome mais frutose, sem contar que a vitamina C é bastante sensível e pode perder sua biodisponibilidade durante o preparo. O canal Como Assim Agradece a visita Voltem sempre!